O Canadá autorizou a importação de carne bovina e suína do país. O anúncio foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e agradou os representantes de frigoríficos do Brasil. A confirmação foi feita pelas redes sociais. A abertura de mercado para a importação de carnes bovina e suína do Brasil atende uma meta estabelecida pelo Ministério da Agricultura e deve gerar aumento no número de emprego no setor. Essa abertura de mercado faz com que a gente ultrapasse os 200 mercados por mim estipulados como meta no Ministério da Agricultura e também é uma notícia muito boa para os frigoríficos brasileiros que podem empregar e trazer renda para o interior do nosso país. A decisão do Canadá representa acréscimo de 150 milhões de dólares por ano em exportações de carnes in natura. No país, não há taxas para a exportação de carne suína, o que deve facilitar ainda mais as negociações. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal comemorou a decisão dos canadenses. A abertura é válida neste primeiro momento para os estabelecimentos sob inspeção federal localizados no estado de Santa Catarina. Na época da solicitação inicial, o estado era o único reconhecido como livre de afitosa sem vacinação, que é um critério estabelecido pelas autoridades canadenses. A viagem da Comitiva Brasileira ao Canadá também foi para negociar a compra de potássio. O Brasil deve aumentar a importação do produto de empresas canadenses. Hoje, cerca de 4 milhões de toneladas são importadas do país. Tereza Cristina terá reuniões com empresas produtoras de fertilizantes e pretende fechar novos negócios. Estamos aí com várias reuniões agendadas durante o dia de hoje.